olá você aqui que acompanha o canal agora eu vim aqui tirar uma tiragem pra você ele ou ela me ama então você quer saber se a pessoa que você ama ou a pessoa que você está paquerando a pessoa que você está de olho ele te ama se ela está pegando aqui se essa pessoa aí ela te ama então vamos ver se essa pessoa te ama então mentaliza essa pessoa traz a energia dessa pessoa pra mesa então vamos com o tema ele ou ela me ama então você que está querendo uma pessoa ou tá aí trocando mensagem com uma pessoa e quer saber se essa pessoa te ama tá? eita mas as cartas hoje estão virando hein então vamos ver vou tirar seis cartas tá? pra cada montinho e vou saber se a pessoa aí ela está te amando, está criando sentimentos vou tirar uma coisa pra você tá? 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 então o montinho 1 a gente vai colocar o quartzo rosa ou o montinho 2 o cristal deixa eu ver se está pegando aqui ó montinho 1, montinho 2, tá bom? então pra quem escolheu aqui o quartzo rosa tá? montinho 1, vamos ver se essa pessoa aí ela te ama ela tem sentimentos sim por você tá? ela está criando sentimentos por você ela sente ciúmes de você tá? ela sente você como se fosse você ele sendo dono de você tá? só que eu vejo aí vocês assim com algumas barreiras entre vocês tá? tá tendo algumas barreiras entre vocês ele está estudando um jeito aí de se comunicar com você de te procurar, bom? mas ele tem sim sentimentos por você criando sentimentos por você e a sentimentos que é tá criando sentimentos vai ser sentimentos fortes tá? por você não vai ser um sentimentos assim é hoje vocês estão juntos tá? e amanhã se separou e esse sentimento acabou não é sentimentos fortes por você tem algumas barreiras sim tá? alguns probleminhas que vão surgir aí mas nada aí que vocês não conseguem superar junto tá? vão superar sim juntos eu vejo aí ó que se vocês aí encaminhar para uma relação vai ser uma relação aí que vai dar felicidade trazer felicidade e coisas boas entre vocês dois vamos tirar aqui a ciganinha pra gente ver vou cumprimentar aqui as cartas com a ciganinha vamos ver o que ela quer falar olha o urso novamente essa pessoa tem ciúmes de você sim ela tem posse tá? ela se sente aí como se fosse seu dono tá bom? o urso duas vezes então ó fica atenta aí com essa pessoa ou até mesmo aí você não tá percebendo que essa pessoa tem sentimentos por você pode ser ciúmes posse por você pode ser um colega seu e você não está percebendo que essa pessoa tem sentimentos por você e você tá passando despercebido tá? ou até mesmo aí ó pode ser que essa pessoa tem sentimentos por você e você mesmo ó tá colocando barreiras você desconfia que essa pessoa tem sentimentos por você e você mesmo coloca barreira de medo dessa relação né? porque ó na linha que saiu você saiu as barreiras né? pode ser você que tá colocando as suas barreiras aí de medo dessa relação vamos ver aqui o montinho dois sentimentos e sentimentos ó veja aqui que você mentalizou numa pessoa que vocês não estão juntos essa pessoa e vocês estão separado temporada então é separado temporadamente né? não é definitivo essa separação que vocês tem estão tem sentimentos tem sentimentos de amor verdadeiro amor profundo tá? um amor inocente um amor verdadeiro um carinho profundo entre você e essa pessoa essa pessoa está sofrendo você também está sofrendo tá? pode ser aí que você tiver um relacionamento e terminou só que esse corte não é definitivo tá? vai haver aí a aproximação dessa pessoa porque essa pessoa ele te ama verdadeiramente tá? e ele fica aí ele quer retomar aí o que ele teve com você pode ser que vier um ficante um namorado um noivo um marido ele quer retomar com você sim porque esse corte aí foi temporário é temporário ele não foi definitivo você está sofrendo essa pessoa também está sofrendo é aqui tá mostrando que essa pessoa foi muito imatura muito criança é ele foi tipo assim ele o ego dele né? falou mais alto mas eu vejo aí vocês aí retomando essa relação porque tem sentimentos verdadeiros amor verdadeiro aí então o tema ele ou ela me ama? sim ama ama profundamente vamos ver aqui a ciganinha quer falar pra vocês a raposa essa pessoa aqui ela te observa tá? então ela te observa você nas redes sociais no whatsapp ela está sempre aí te observando ela passa em frente a sua casa te observa você até não está percebendo que essa pessoa aí ela ronda a sua casa observa o que você posta nas redes sociais mas essa pessoa aqui ela está te observando sim tá? então espero que vocês tenham gostado dessa leitura não vamos se esquecer aqui de se inscrever no canal deixar o like tá bom? e aí e aí e aí